Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é, mano? O que é isso? O que é, mano? O que é isso? Isso é um meme pra eu ficar triste, caralho. O que eu tô vendo, cara? Porra, não é possível. É, mas eu já tô viando Vargas, isso daqui, já, mano. Vou fiscalizar. Fiz milhões de galáxias. Agora vou fiscalizar quem dá o cu! Boa! É isso aí, pessoal. Estamos aqui diretamente da feira de Itapuã. Gravando o vídeo mais incrível do mundo. Um Siri fazendo barra. Vamos, seu Siri, dê seu depoimento. Tô malhando pro carnaval, velho. Só ficar forte, tá ligado? Só sair na mão com os caras lá, porque, porra, diz que o carnaval de Salvador o bicho pega. Vim de Valença aí pra curtir esse carnaval, tem que ficar atorado daqui pro carnaval, tá ligado? Veja meus braços como tá ficando aí. Pessoa aquele Siri da propaganda da Brahma, tá ligado não? Nha, 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 nha! Pessoa do carnaval de Salvador, tá ligado? Sim, não entendo. Pessoa do carnaval de Salvador, vai ficar com uma barça essa porra, né? Oh, não Inglês? O ou é que é verdade? Inglês Ingrês Whoever move first, you can Ele vai se pego O cara, por que nem eu? Pode pôr mais emote porque ou não vai sair já já se... O senhor tá p***, avisou. Como que é? Por quê? Por quê que eu vi isso, cara? Gente, meu namorado comprou um tênis que aumenta 6 centímetros. Esse aqui. Vamos ver se realmente... De altura. Ai, que jota. Ai, que bagulho estúpido. Caralho. Da Puffin Beating School. Mano, o tiro de M4 ficou bom, hein, mano? Chega desses memes, por favor, velho. Foi mal, Pedrão? Mr. Krams, eu tenho uma ideia. Mr. Krams, eu tenho uma ideia. Isso não existe. Inácio, vi de pó. Gil já abroxou e tentou empurrar a molha. Acopera, pelo amor de Deus, cara. Isso não existe. Falando sério. Inácio, vi de pó. Gil já abroxou e tentou empurrar a molha. Acopera, pelo amor de Deus, cara. Isso não existe. Falando sério. Top. Caralho da porra Caralho, nunca vi esse efeito de explosão, mano Isso é foda, mano Caralho da porra Caralho da porra Nossa, nuclear, mano Pelo amor de Deus Eu não sei, eu sei onde realmente é Quem é o cara? Eu sei que a voz está na minha cabeça Que que eu to vendo isso cara? Cara que bosta velho Música Música Música